O sábado inicia novamente com nebulosidade do centro para o leste do estado. Durante a madrugada há condições para chuva intensa e volumosa em áreas costeiras, principalmente entre o Vale do Itajaí e a Grande Florianópolis. Ao longo da manhã, esta chuva tende a diminuir e o sol já predomina entre poucas nuvens no Grande Oeste. A partir da tarde, as temperaturas apresentam elevação em grande parte do estado e esse aquecimento, aliado à aproximação e passagem de uma nova frente fria, reforça as instabilidades e fornece condições para a formação de temporais acompanhados de eventual queda de granizo, descargas elétricas, chuva intensa em curto período de tempo e fortes rajadas de vento. O risco é moderado a alto para ocorrências como alagamentos e enxurradas pontuais e destelhamentos associados aos temporais. Entre o Baixo Vale do Itajaí e a Grande Florianópolis, o risco ainda deve ser entre alto a muito alto para alagamentos e enxurradas e deslizamentos. O vento sopra com intensidade fraca, variando de nordeste a oeste no interior do estado e de nordeste a norte no litoral em áreas próximas, com rajadas de até 50 km por hora. As temperaturas mínimas continuam bastante altas, variando entre 18 e 24 graus pelo estado. À tarde, com a presença do sol, as temperaturas devem apresentar intensa elevação, variando entre 27 e 34 graus pelo estado, com os maiores valores ocorrendo no oeste, litoral norte e Vale do Itajaí. A partir da madrugada do domingo, a frente fria começa a se afastar de Santa Catarina, dando lugar ao avanço de uma nova massa de ar seco, que passa a atuar no estado. O dia amanhece com tempo nublado no litoral e com sol e variação de nuvens nas demais áreas. Entre a tarde e a noite, no entanto, ainda são esperadas pancadas esparsas de chuva, devido à combinação de calor e umidade em áreas do oeste e principalmente em áreas do litoral, devido à circulação marítima, com risco baixo para ocorrências associadas. O vento varia de nordeste a sul, com intensidade fraca moderada e rajadas de até 60 km por hora na faixa costeira. No amanhecer do domingo, as temperaturas mínimas variam entre 14 e 23 graus pelo estado, estando mais baixas na serra e mais altas entre o Vale do Itajaí e o litoral. Já as máximas variam entre 26 e 34 graus por Santa Catarina. Na segunda-feira, a massa de ar seco ganha força sobre Santa Catarina e favorece o predomínio de tempo firme, mas ainda há condições para pancadas rápidas e isoladas de chuva nos extremos do dia no litoral. Amanhã terá temperaturas amenas, mas à tarde as máximas sobem novamente e variam de 27 a 34 graus pelo estado. Não há risco para ocorrências meteorológicas. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo, os avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Para receber os alertas da Defesa Civil para o SMS, invite seu celular a uma mensagem de texto sem custos para 40199 com o número do seu CEP. Da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, o meteorologista Fernando Rafael. Defesa Civil. Somos todos nós. Juntos há 50 anos. 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 Obrigado.